A CIDADE NO BRASIL 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 é que ou Chaves ou Viana do Castelo, ele é natural de Viana do Castelo, mas residente em Chaves. Possivelmente é capaz de ser mesmo por Viana do Castelo, porque é lá que ele tem o pai e a mãe, segundo também aquilo que eu soube, por isso mesmo, também quando soubermos algo sobre o seu funeral, para aqueles e aquelas que eventualmente queiram ir fazer o último acompanhamento deste, para além de grande artista da música popular portuguesa, era também um homem com um H grande. E foi a passagem por, uma das vezes que ele veio a Exposendo, a convite da Exposendo Serviços TV, que muito prezámos por ser um amigo também desta estação, é aí que começa a música, uma música para o imigrante, uma música que eu penso que será, para quem conhece Graciano Saga, de certeza conhece bem esta música. Só dar aqui uma ressalva que é triste, que as televisões nacionais tenham passado ao lado da morte deste artista que tão longe levou o nome de Portugal, além de ser um imigrante, mas é realmente a comunicação social que temos, e por isso mesmo, praticamente, está a passar despercebido. Só se lembrar onde houve o Graciano Saga, para os espetáculos que tem aos fins de semana, aos sábados e aos domingos, que eu costumo dizer, são os artistas descartáveis das cadeias de televisão principais portuguesas. Eles utilizam e deitam fora. É triste dizer isso, mas é realmente a realidade, porque Graciano merecia mais um bocado de respeito, porque só quem vai às redes sociais vê a importância e realmente quem era Graciano Saga. Mas, enfim, a humildade dele também, muitas das vezes, as pessoas assim como ele, passam um pouco despercebidas. Vamos ficar então com o Graciano, com aquilo que ele fez aqui por esposento. Quando é que foi esse espetáculo? Foi agora no verão passado, creio. Ou ano passado? Foi o ano passado. Não, foi no verão de 2012. Foi no segundo aniversário do Esposento de Serviços TV. No ano passado não fizemos. Vamos ver se este ano fazemos, até em conjunto com a Norte Litoral TV, fazer uma coisa ainda maior, se mais não for no aspecto das pessoas, trazendo muito mais, mas isso é algo que poderemos ver mais para a frente. Foi há dois anos. Entretanto, eu cheguei a falar com ele depois, já depois disso, mas é o que eu digo, era um homem que merecia todo o respeito, eu penso que já disse isso, mas nunca é demais referi-lo. Uma das vezes que veio, ele chegou de Paris, a Lisboa, num dia, no dia seguinte, alugou um carro para vir aqui a uma festa organizada para o Esposento de Serviços TV. Portanto, por aqui mostra realmente, quando ele tem um amigo, ele não olhava atrás e iria sempre, o que às vezes não é fácil. Por isso, vamos ficar então com o Graciano Saga e com a sua passagem aqui por Esposento. Vamos a isso. Muito obrigado. Música. Ai, que calor faz aqui o Esposento. Mas a questão é dedicada a todos aqueles que, como eu, trabalham longe da sua terra. Em nome da Comissão de Festas, eu vou agradecer a ajuda que o imigrante tem dado. Anda! Estou tão feliz, à tua terra voltaste, no teu país, sei que tu te sentes bem, com a família que um dia tu beijaste, todos os amigos, a tua casa desvém. Não és mordo, não és mordo, não és mordo a sudar, andas com um sordo que não podes dormir. O pato sabe tudo morrar, a outro enfeitado, para o povo se divertir. Muito obrigado, em nome da Comissão, pela ajuda que tens dado, sempre da bom coração. Na despedida, pedimos com ilusão, cuidado com a tua vida, na estrada faça atenção. Para o ano em diante português, se teus quiser, has de voltar outra vez. Para o ano em diante português, se teus quiser, has de voltar outra vez. Nunca te esqueces, desta nossa rumaria, entao preces, como um dado algum dinheiro, depois sorrindo, dizes com muita alegria, amigo, se eu vou indo, tenho que ir para o estrangeiro, diz tua mãe, que de um filho eu te peço, não vais depressa, tens tempo para lá chegar, na nossa terra, todos querem teu regresso, para que tenhas sorte, por ti nós vamos rezar. Muito obrigado, em nome da Comissão, pela ajuda que tens dado, sempre da bom coração. Na despedida, pedimos com ilusão, cuidado com a tua vida, na estrada, na falta de pensão. Para o ano em diante português, se Deus quiser, has de voltar outra vez. Para o ano em diante português, se Deus quiser, has de voltar outra vez. para o ano em diante português, na despedida, pedimos com ilusão, cuidado da tua vida, na estrada, faz a tensão. Para o ano, em diante português, se Deus quiser, vai voltar outra vez. Para o ano emigrante português, se Deus quiser, a te voltar outra vez. Para o ano emigrante português, se Deus quiser, a te voltar outra vez. Para o ano emigrante português, se Deus quiser, a te voltar outra vez. Se Deus quiser, a te voltar outra vez. Se Deus quiser, emigrante português, se Deus quiser, Vais-te voltar outra vez Se Deus quiser Vais-te voltar outra vez Se Deus quiser Imigrante, eu vou te ver Se Deus quiser Vais-te voltar outra vez Muito obrigado Um abraço ao meu amigo António Ferreira Muito obrigado ao São Pajor Guilherme Está bem? Que Nossa Senhora vos ajude As palavras aqui de Graciano Saga Na sua visita por Esposende No segundo aniversário da Esposende Serviços TV Que também estiveste presente, Rui E foi uma das três canções Que Graciano Saga apresentou aqui em Esposende na altura E como repararam Ele havia uma coisa que nunca gostava de fazer Era o playback total Por isso ele tinha prazer em colocar a sua voz Aquele vuseirão Porque é realmente a realidade Ele tinha uma voz que só quem Ouvia nos espetáculos A força que aquela voz tinha Por isso mesmo Onde ele estiver Que esteja em paz E que pelo menos também De lá continue A alegrar todos aqueles que lá estão E que nos acompanhem também A nós que estamos por cá ainda Ficou a nossa homenagem Nesta nossa nova manhã Então a Graciano Saga Também na Norte Litoral TV Na Esposende Serviços TV Aqui na nova manhã Entretanto vamos continuar Porque já estamos com 22 minutos Praticamente depois Das nove da manhã A altura para ficarmos com as notícias Que vão chegar da Pova de Verzim De Vila de Conde De Esposende Já ali temos Angélica Santos E agora também o António Que nos vai trazer também As suas notícias Os deputados do PSD Eleitos pelo Círculo de Braga Nuno Reis Isidro Araújo E João Paulo Oliveira Deslocaram-se ontem Ao Conselho de Esposende Para avaliarem a situação Da erosão costeira Nesta jornada de trabalho Os parlamentares sociais democratas Fizeram-se acompanhar Do Presidente da Câmara Municipal Esposende Benjamim Pereira E dos variadores Maranhão Peixoto E Rui Pereira E do Presidente da Assembleia Municipal Esposende Agostinho Silva No centro das atenções Esteve a Praia de Ofir Em Fão Apontada como uma das situações Mais preocupantes Onde se torna necessário Intervir No sentido de travar O avanço do mar Que poderá Colocar em causa A segurança Das torres De Ofir No passado dia 5 de fevereiro De 2000 Portanto no passado dia 5 de fevereiro Como estava dizendo A escola sede Da Agrupamento de Escolas Das Marinhas Recebeu O designer Miguel Neiva O criador do código Colorhead Um conjunto de símbolos Que já ajudou Muitos daltónicos A ver o mundo De uma maneira Mais colorida Diferentes elementos Quer da comunidade escolar Quer de outras instituições locais Assistiram à palestra Promovida pelo Departamento Dos Serviços Especializados De Apoio Educativo E compreenderam melhor Este projeto Que é já De âmbito mundial E partilharam Do sonho Do mentor Empenhado Em resultado Desta palestra O Agrupamento de Escolas Das Marinhas Vai implementar Este código Nas suas bibliotecas Escolares Sendo posteriormente Alargado A outros espaços E de notícias É tudo Desde Sposendo Muito bem Muito obrigado Então António Vamos agora também Passar Para as notícias Que vão chegar Aqui com Angélica Santos No estúdio Na Dorte Litoral Bom dia Olá Muito bom dia Realizou-se mais Uma reunião de câmara Na Póvo de Varzim Em que todos os pontos Foram aprovados Um dos assuntos Foi a atribuição De um subsídio De 140 mil euros À Associação de Futebol Amador Que gera o campeonato Interfreguesias O vereador do CDS Jorge Serrano Questionou A possibilidade Da associação Poder ter alguns lucros E não só Despesas De referir ainda Que nesta reunião Foram também Atribuídos Subsídios Aos bombeiros Da Póvo de Varzim E à Santa Casa Da Misericórdia Em visita Aos pescadores Da Póvo de Varzim Vila de Conda Ministra da Agricultura Assunção Cristas Prometeu acelerar O processo Do subsídio salarial Para apoiar os pescadores Que há várias semanas Estão impedidos De sair para o mar Devido ao mau tempo A ministra Lembrou Que há um fundo De compensação De 6 milhões De euros Disponíveis Para o efeito A ministra Esteve numa reunião Com diversos pescadores E com a Associação Para o maior segurança Dos homens do mar Liderada por José Festas Os pescadores Exigem O alargamento Do fundo De compensação Salarial De 60 Para 90 dias E obras na barra De modo a melhorar As condições de trabalho Pulo de esporto Na Primeira Liga O Rio Ave Acusou o esforço Do jogo de quinta-feira Para a Taça da Liga E perdeu Em Guimarães Por 1 a 0 Os vitorianos Marcaram a passagem Do minuto 9 E o Rio Ave Foi incapaz De evitar a derrota Os vilacondenses Desceram Ao décimo lugar De campeonato Da Primeira Liga E na próxima semana Recebem o Sporting Em Vila de Conde E hoje Por ser terça-feira É dia de preto no branco O programa transmitido Em simultâneo Pela Norte Litoral E Varzim TV As escolinhas de formação Do Varzim Vão estar em destaque Com vários convidados Incluindo Caxeira Uma das glórias Do Clube Palveiro Fique bem Com a Norte Litoral TV E a nova manhã Um ótimo dia Ora já cá estamos então Os três Novamente Póvoa de Varzim Vila de Conde Exposente Nunca é demais Lembrar também As farmácias de serviço Para hoje Tendo em conta que Na Póvoa de Varzim É a farmácia Campos Vila de Conde Temos a farmácia Santos Exposente A farmácia Monteiro Agora também A altura para Quando estamos com 27 minutos Praticamente Depois das nove da manhã Ainda não vimos imagens Lá de fora De uma praia Hoje selecionamos A praia de Espinho Com muito sol E com muitas Muitas ondas O mar agressivo De certa forma Ainda Estamos com alerta amarelo Quatro a cinco metros Na ondulação do mar Aqui para este lado As coisas nem estão Assim muito mais Quando a Câmara Se vira para sul Vemos que A ondulação É bastante mais Agressiva do lado sul Do que propriamente Do lado norte Deste molho Da praia de Espinho Ainda hoje Vamos viajar Até Amsterdão É a cidade europeia Que hoje vamos visitar Mas para já Temos a Diana Coelho Que nos vai trazer Uma notícia curiosa Para esta manhã Diana É verdade Vou trazer uma notícia Curiosa dos anos 90 Anos 90 Coisas que eram normais Nos anos 90 E que agora não são Oh meu Deus Não sei se estás a ver Já as imagens Sim Olha uma cassete Pois é Antes as pessoas Viam filmes Em cassetes E também Aquelas cassetes maiores Não sei Não sei Pois tu não sabes Não é Eu acho fantástico Aquelas cassetes maiores E tal Eu nem sei Pois eram as cassetes VHS Na questão do vídeo Sim sim Mas essas aí São de áudio Essa é uma cassete De áudio Ok Mas essas aqui em baixo São de VHS Ah pois estão Pois estão Depois temos Este aparelho Um rebobinador Para aí Exato Um rebobinador De fita Que Pagava multa Na Locadora Ah sim 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 Depois temos Ah pois Depois temos aqui Este jogo Mais viciante Do celular Nos tempos Nos anos 90 Que eu por acaso Também já joguei Este jogo Aham Depois temos isto Um retroprojetor Dos professores De antigamente Pois Isto é de antigamente Pois é Pois eu acho Que isto não é De antigamente Eu acho Que ainda se vê Alguns por aí Muitos por aí Eu ainda sou Um bocadinho Antiga Pois Pois Este era Dos mais modernos Na altura Depois temos Este computador Quem tinha isto Na altura Era rico Pois Olha É como Aquele gravadorzinho Que tu vais agora Mostrar embaixo Para fazer reportagens Isto aqui Sim Olha Eu costumava ter Um leitor de CDs Assim portátil Não sei como é Que ele agora Se chamava na altura Tinha um nome específico Era assim redondo Então era Mesmo do tamanho de CD Eu abria Porque você deu Como se fosse Um MP3 Mas isso é muito moderno Isso é muito moderno Isso começou por ser de K7 E a gente fazia reportagens Com aquela Eu cheguei a fazer Com um gravador normal Daqueles enormes Para fazer reportagem Pois Mas é isso É K7 Lá está Esperava tocar Suas músicas favoritas Na rádio Para poder gravar Exatamente A K7 Quantas vezes A gente não gravava As músicas da rádio Com a K7 BSF Exatamente Mas assim até tinha mais piada Até não era Que era da música Pois Até rompiam as fitas Até não rompiam Diz 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 Depois tiravam fotos Em máquinas fotográficas E tinham que pôr o filme Para revelar Ou seja Não dava para Apagar a foto Ah esta foto é tão feia Eu acho incrível Como é que Estas coisas Que para mim São tão banais Estão a ser mostradas Como coisas do século passado Que já não existem É incrível Exato Mas já há algumas coisas Que não existem mesmo E essa máquina Já é muito recente As primeiras eram aquelas em plástico Exatamente Olha as páginas amarelas Depois as pessoas Como não tinham motor de busca Iam às páginas amarelas Ah pois é Não havia motor de busca não Não havia não Não havia internet amiga Pois Pois não havia Já acabou? Já Já acabou Olha Fantástica Foi uma viagem muito interessante Por essas Por essas situações Dos anos 80 e 90 Mas olha Posso te mostrar Já agora Para os nossos espectadores A minha primeira K7 Que eu gravei 1992 Olha foi quando eu nasci Foi quando eu nasci Pronto estás a ver Olha cá está a tal K7 K7 era isto Eu vou mostrar aqui Mas olha Isto ainda funciona Claro que funciona Estão aqui Ah e eu se quiser Depois isto é assim Isto funciona assim As K7s têm aqui Dois buraquinhos Deste lado Não é? Se a gente Vamos supor que isto é uma K7 De uma música que eu não gosto E até queria aproveitar Esta K7 Reparem Ali diz Rui Nova Exatamente É do álbum Mas vamos supor que eu queria Utilizar esta K7 Para gravar músicas da rádio Eu só tinha que tapar Aquestes buraquinhos Com fita cola Geralmente um papelinho Assim enrugado Metido ali no meio Metia-se dentro E punhamos a gravar E pronto Gravava por cima E lá está Ah e depois no início As K7s têm Agora não vai dar para mostrar Mas tem no início A fita Que aqui é castanha Depois há a fita mais preta Que é de crómio Lembras-te António As fitas de crómio Eram as mais caras Esta aqui É de crómio também E depois havia umas De castanha E quando não era com o dedo Depois enrolava-se com a esferográfica Exatamente Com a esferográfica Que a gente Vamos lá ver se eu consigo mostrar A gente metia aqui A esferográfica E fazíamos assim Para enrolar a fita E depois geralmente Tem o início da fita Que é vermelho Vermelho, cinzento Azul, verde É conforme Que é a parte Que é a parte que não grava Que é para dar tempo A enrolar Digamos que A K7 Portanto Isto é uma K7 Este foi o meu primeiro álbum Que também saiu em K7 Em vinil A vinil é outra coisa Que já não existe Está a voltar agora Porque as pessoas Estão a querer voltar ao vinil Porque Falam em termos de qualidade superior Não, e é aquela Sabes o que é O som digital Perde em relação Falta ali qualquer coisa Do analógico E aqueles piquinhos Do disco Do analógico Faz muitas saudades A muita gente O digital É demasiado puro E o analógico Tem aquela magia Do som analógico E é um bocado Isso também Mas olha Foi uma ótima Uma ótima Recurdação É um gestor Do jeito que se aprendia É mesmo É mesmo Mas olha Eu tenho ali Uma data de K7 Até das tais VHS De que falava a Diana Mas antes das VHS Havia as cassettes beta Que eram mais pequeninas Eu tenho das duas Tenho das betas e VHS Exatamente Aliás a beta Tem melhor qualidade Do que a VHS Exatamente Mas depois foi a VHS Que perdeu A VHS foi aquela Que foi implementada Exatamente Porque em termos de tecnologia Seria muito mais simples E não dava Porque a beta Tinha um defeito Tinha e tem Ou penso ainda tem Para aqueles que Perdão Que agora já não existe Que é de enrolar a K7 Junto à cabeça De gravação E de reprodução Cá está uma K7 VHS Consegui agora uma aqui Para mostrar Agora apanhaste-me Que eu não tenho aqui VHS também tem Mas não vou mostrar Dois E tem autênticas relíquias Diga-te uma coisa Rui Eu tenho a primeira K7 Ai que bom Eu tenho K7 Uma imagem de 1988 Em beta Na altura Que são autênticas relíquias Estamos a falar Há 30 anos Exatamente Eu digo-te uma coisa São imagens únicas Porque Nos fazem andar no tempo E relembrar tantos Nossos amigos E familiares Que infelizmente Hoje já vamos entre nós Mas é uma fórmula Também de nós A gente lembrar É uma das coisas boas Que esta juventude tem É que hoje Fica tudo documentado Mas sabes que O meu filho Outro dia perguntava Porque apareceu no Facebook Alguém sabe Uma caneta Qual a relação Entre uma caneta Ou um lápis E uma K7 Então tinha o lápis E a K7 E o pessoal De hoje em dia Ficava assim Que relação É que uma coisa Tem a ver com a outra E não conseguiam lá chegar É que realmente A gente usava o lápis Para puxar a fita Para trás No buraquinho da K7 Ora aí está É a relação Que existe Pois muito bem Vamos a continuar Com o nosso programa E hoje ficamos Um pouco antes Das 10 Entretanto já passamos As 9h30 da manhã Estamos a 25 minutos Das 10 A altura para darmos Os parabéns A gente que está A comemorar O seu aniversário E vamos começar Aqui pela Norte Litoral TV E os aniversariantes Ligados ao Facebook Da Norte Litoral Diana Então olha As pessoas que fazem Hoje anos Que é dia 18 de Fevereiro É Cláudio Nisse Batista O Fábio Trindado São Pinto O Iolanda Viegas A Ângela Pestana Temos também A Susana Rego O Rosário Gil A Sónia Silva O David Macedo E temos A Joana Antunes Votos Muitas felicidades Muitas felicidades Então Já agora Para o meu amigo David Macedo De Barcelos Muitas felicidades E também Para a Cláudio Nisse Que é uma faminha Do Brasil Vê lá tu Beijinhos para você Cláudio Nisse Que seja um dia Bem feliz E então Agora vamos também Aos aniversariantes É Aos aniversariantes Agora da Esposição de Serviços Com o António E por cá Estão de parabéns O Juvenal Sá A Diana Arantes A Cláudia Solinho A Cláudia Meira O António Barroso E Luísa Pires O Micael Maranhão O João Carros Capitão O Vítor Faria A Ana Cristina E a Fati Dias O Paulo Silva O Hugo Rocha E o Adérito Rodrigues Para todos eles Um excelente dia De aniversário Que se repita Por muitos e longos anos São os votos De toda a equipa Da Nova Manhã Ora está E nós estamos a chegar Ao final desta nossa Primeiríssima parte Ali ao lado Do António Por cima da Diana Temos Amsterdão Uma cidade fantástica Com este canal Que vem do Atlântico E que passa por cá Pela cidade E que neste momento Está ali a passar Um ferry boat Em pleno Em plena cidade De Amsterdão Podemos ver lá em cima Que o céu está nublado Não há assim sol Hoje Mas também não chove São imagens em direto Então da cidade De Amsterdão Tínhamos prometido Que iríamos Exatamente Até Amsterdão Imagens em direto Nesta manhã Lá é mais uma hora Do que aqui Isto é Já vai para as 11 da manhã E pronto Vamos então fazer Seis despedidas Desta nossa Primeiríssima parte Da nova manhã Diana Queria exigir a todos Uma ótima terça-feira E um ótimo Começo de semana Porque ontem Foi segunda-feira E não há pouco Saímos do fim de semana E ainda deve estar Tudo cansadinho Não é? Pois é De passear Porque olha No fim de semana Até esteve sol E pronto Queria exigir a todos Um ótimo dia Um ótimo começo de dia Que muitas pessoas Não estão a ir para o trabalho Outras já estão a trabalhar Muito obrigado Diana Um ótimo dia também para ti Agora vamos às despedidas Do António lá em cima Desejar a todos A continuação De uma excelente terça-feira Desfrute deste dia de sol Com muito frio Não se esqueça Agasalhe-se Porque bem vai Falta Lhe vai fazer Ao sair para a rua No caso ainda De estar em casa E portanto É esse o conselho Que lhe damos Também lembrar Aqueles que estão doentes E que rapidamente Se recomponham Para poderem também Vir Fazer uma visita Nem que seja À Exposente Serviço TV Ou à Norte Litoral TV Portanto Para todos A continuação De uma excelente terça-feira Já sabe Nós De segunda a sexta Das nove às dez É aqui connosco Para lhe alegrar Toda a manhã E todo o dia Que vai ter que passar Muito obrigado António Muito obrigado Diana Nós ficamos por aqui Nesta nossa primeira parte Então da nova manhã Muito obrigado a si Que está desse lado Naturalmente Para aqueles que nos seguem Direto Vamos ainda voltar Para ficarmos até perto das dez Para aqueles que nos veem Na versão gravada Um grande abraço Tudo bom para si E então Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã O que é isso?